Quer o preço super bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês algumas ofertas chocantes da Camarinos. Tem dois endereços, meu amigo Ali falou, olha, eu quero vender bastante. Então vai vender bastante, porque tá com preço bom. Quer ver? Olha, vou começar aqui, ó. Calçados masculinos, você quer terra, sabe quanto? R$ 4.990, qualquer um desses, R$ 4.990. O preço tá muito bom, ele tá mais de 10 já, né? Um sapato desse. Sandalinhas femininas com solado de couro, sabe quanto? R$ 1.900, é. R$ 1.990, tá super bom, eu sei que você tá gostando. Tênis, qualquer um desses, olha, da rainha, fala o preço, você. R$ 1.990. Meu, R$ 1.990, tá super bom. Agora aqui, ó, tênis ao estar, cano longo, sabe quanto? R$ 2.990, ele tem linha infantil também, tá? Olha que camiseta legal. Aliás, você vai ganhar uma camiseta infantil agora. Pode ser camiseta? Eu que escolhi o prêmio, pode ser? Pode. Então tá ganhando, tá? O primeiro que ele ganhar já ganhou. O preço dessa camiseta é R$ 390. Tem vários modelos, eu separei só alguns, mas o preço... Repete o preço, por favor. R$ 390. R$ 390, tá? Tem várias estampas, calça jeans infantil também tá com preço bom. R$ 1.590, é isso? R$ 1.500. E calça cola, Starup também, R$ 1.590. R$ 1.590, tem várias cores. Blusinha, olha que bonita. Com ombreira, malha super boa, R$ 549. Tem outros modelos, R$ 549. Bermuda, moletinho R$ 590, moletom R$ 790. Então anota. Camarinos, Avenida Senador Teutônio, Vilela R$ 1.094. Também no Shopping Interlagos, loja R$ 27. Domingo, aberto das 9 até as 6 da tarde. Promoção até a quarta e ele segundo check-in. Você não vai perder. Promoção até a quarta e ele segundo check-in.